Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vou ensinar uma receita de pão de frigideira que não precisa sovar muito fofinho e econômico. Vamos para o modo de preparo. Em uma tigela coloque um ovo, duas colheres de sopa de óleo de soja, cem mililitros de leite morno, um colher de café rasa de sal, um colher de sopa de açúcar, misture. Adicione uma colher de fermento biológico. Misture até dissolver o fermento. Despeje aos poucos uma xícara e meia de farinha de trigo. O tamanho da xícara é de duzentos e quarenta mililitros. Mão na massa para misturar bem. Se grudar muito nas mãos, põe um pouco de farinha de trigo. Pessoal, a massa desse pão é bem molinha. Deixe a massa descansar por vinte e cinco minutos. Unte uma frigideira antiaderente com manteiga, margarina ou óleo. Modele os pães. Se a massa grudar nas mãos, passe óleo para facilitar o processo. Coloque na frigideira, tampe e deixe descansar por mais quinze minutos. Se você estiver gostando da receita de pão sem sovar de frigideira, deixe seu gostei e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos. Leve ao fogo bem baixinho. Regule a chama do seu fogão, girando o botão na direção desligar, para que fique bem baixinho. Deixe no fogo por dez minutos um lado. Vire e deixe por mais cinco minutos o outro lado. Me diz aqui nos comentários, de onde você está assistindo este vídeo. Prontinho pessoal! O resultado é incrível! Parece com aquela bisnaguinha que compramos no supermercado. Se você gostou da receita de pão sem sovar de frigideira, deixe seu gostei e se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para estar recebendo novos vídeos. Agora é só se deliciar quentinho com manteiga, geleia, requeijão ou mussarela. Muito obrigada por assistir até aqui. Te vejo na próxima receita. Até mais!